A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu, em troca do amor eu faria-lhe. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu, em troca do amor eu faria-lhe. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu, em troca do amor eu faria-lhe. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu, em troca do amor eu faria-lhe. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu, em troca do amor eu faria-lhe. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu, em troca do amor eu faria-lhe. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu, em troca do amor eu faria-lhe. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu, em troca do amor eu faria-lhe. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu. A de novo jardim em mim, se eu nem sei se tu viveu. Obrigado.